Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do espiritismo. 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 Nos dias de hoje. Foi católico. Mas defendeu o espiritismo. A filosofia do espiritismo. Os sermões. A filosofia do espiritismo. 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 Existiam os sermões de quaresma, as grandes festas e os elogios fúnebres. O historiador Jacques Will observa que enquanto as almas simples procuravam, sobretudo, as verdades das religiões e uma exortação ao bem, as pessoas cultas buscavam também a perfeição da linguagem e a riqueza das ideias. Já no começo de sua carreira eclesiástica, chamara a atenção pela beleza e pela perfeição de seus sermões. Foi então que foi nomeado em 1678 para ser diretor do Instituto des Neveux Catoliques, Instituto dos Católicos Novos. Esta instituição buscava reeducar na religião católica as jovens de família protestante que haviam se convertido ao catolicismo. Suas experiências pedagógicas o levaram a escrever, em 1681, o livro Tratado de la Educación de Feuille, tratado sobre a educação das meninas. Essa experiência lhe trouxeram alguns problemas, pois a moderação com que tratava os protestantes e a recusa em impor aos convertidos as práticas devocionais, exageradas ou desnecessárias, provocou inimizades e acusações de simpatia pelo jansenismo. Em 1685, ele escreveu uma obra teológica em refutação ao jansenismo. Esta corrente religiosa defendia a posição diferente das adotadas pelo catolicismo na relação do livre-arbítrio e da graça divina com a questão da salvação humana. O livro se chamara O Tratado sobre a Existência de Deus e de Refutação ao Sistema de Malembranche sobre a Natureza e a Graça. Neste ano, ele também viajou algumas vezes em missão de pregação. Luís XIV foi o responsável por estas viagens. Ele revogou o édito de Nantes, prologado pelo rei Henrique IV, em 13 de abril de 1598, que reconhecia os direitos religiosos e políticos dos protestantes na França e, entre outras medidas, para convertê-los ao catolicismo. Enviou, então, oradores brilhantes em missão de pregação pelas províncias onde eles tinham grandes representatividades. Em 1684, chegou na França uma nova querela teológica, a partir de uma doutrina pregada por Madame Guirin, Jean-Marie Berron de Lamont-Guirin. Ela, extremamente piedosa, tinha visões desde os cinco anos de idade e expôs suas ideias em uma obra, em 1684, intitulada Meios Rápidos e Simples para Orar. A débita do quietismo, um movimento iniciado pelo teólogo espanhol Miguel de Molinos, que nascera em 1628 e morrera em Roma, na prisão, em dezembro de 1696. O quietismo era assim chamado porque valorizava o estado de quietude interior e confiança em Deus, em detrimento das práticas exteriores e da liturgia. É muito semelhante com as ideias de Juan de la Cruz e de Teresa de Jesus. Fenelon é apresentado a Madame de Monterneau, casada com Luís XIV, e, então, torna-se seu conselheiro espiritual. É através de Madame de Monterneau que ele toma conhecimento das ideias da, então, Madame de Guirin, vindo a conhecê-la no inverno de 1688. As ideias de Madame Guirin causam profunda impressão em Fenelon, e, durante os anos seguintes, ele mantém muitas correspondências com ela. No ano de 1689, Fenelon é indicado para preceptor do herdeiro ao trono, que já estava, então, com sete anos de idade. É neste momento que ele inicia uma nova etapa em sua vida. É uma fase fecunda em que escreve suas principais obras literárias, e em que exerce sua maior influência política e religiosa. Principalmente, ele procurou formar moralmente o herdeiro real, orientando-o para que se tornasse um bom governante. Em 1693, ele foi admitido na Academia Francesa para a instrução do seu aluno real. Ele escreve, a partir de 1694, a obra Os Diálogos dos Mortos, e também as fábulas e os contos que compõem as aventuras de Telémaco, o filho de Ulisses, tornando um período brilhante na sua vida. Fenelon atinge seu apogeu em 4 de fevereiro de 1695, quando ele for nomeado arcebispo da Diocese de Cambrai. A situação de Fenelon começa a se reverter quando ele se opõe a Boussin, uma das principais vozes do episcopado francês no reinado de Luís XIV na questão do quietismo. É, então, que ele escreve um texto em defesa de Madame Guigal, intitulado Explicações das Máximas do Santro sobre a Vida Interior e acaba sendo condenado pelo Papo Inocêncio XII. A pregação de Fenelon também começa a gerar inquietação na corte e nos meios religiosos. Sua defesa das ideias quietistas gera uma efervescência espiritual que é mal vista pela hierarquia da igreja. Assim, a religião e a política estavam de tal forma transligada no reinado de Luís XV, que Madame Guigal acabou sendo considerada inimiga do Estado e presa em 1698 por acreditar que era possível ligar o ser humano a Deus diretamente, sem intermediação da igreja. Permaneceu cinco anos encarcerada na Bastilha e depois foi banida para Blosses. Como dito acima, Fenelon, ao escrever a obra Telemago, criou um verdadeiro programa de educação moral para seu tutelado real. O objetivo da obra era formar-lhe o caráter para que, ao assumir o trono, fosse um bom governante, sem fanatismo e preocupado com o bem-estar do povo. O problema é que assim que, em 1698, começaram a circular na corte as primeiras cópias do texto, Luís XIV a viu como uma crítica direta a seu comportamento e a sua política. Em janeiro de 1699, Fenelon é afastado de seu cargo de preceptor do herdeiro ao trono. E em maio do mesmo ano, quando o Telemago é publicado, Fenelon é banido da corte, aceitando com humildade o revés em situação. E é então que retira-se para sua diocese. A partir de então, viveu uma vida regular e austera, ritmado pelas visitas às paróquias de sua diocese, às suas predicações e humilhas aos seminaristas. Ao redor de Fenelon ficaram a família e os amigos. Deu conselhos políticos aos que procuravam nas suas crises que passou a França nos últimos anos com Luís XIV. Mas o rei não lhe permitiu jamais voltar a Paris e recusou todos os pedidos que lhe foram feitos neste sentido. Desencarnou em 1715, deixando muitas obras, em geral sobre assuntos políticos, de educação e de religião, e também a fama de homem de bem que persiste até os dias de hoje. Na espiritualidade, já como espírito, fez parte do grupo que acompanhou Allan Kardec na codificação espírita. Assinou juntamente com outros espíritos ilustres o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos e as mensagens suas foram publicadas nas obras básicas e na revista Espírita. Em um Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta-se em vários momentos discursando acerca da terceira revelação e da revolução moral do homem. Também irá nos brindar com o grande ensinamento sobre o homem de bem e os tormentos voluntários. Falará sobre a lei de amor e o ódio e, por fim, sobre o emprego da riqueza. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Irá perguntar Allan Kardec aos imortais. E é Fenelon que responde a pergunta 917 de O Livro dos Espíritos. Todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria da qual o homem ainda muito próximo da sua origem se encontra e também não consegue libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro e real e não desfigurado pelas fixações e ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as anças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância ou, pelo menos, ao fazer ver a personalidade naquilo que, de fato, ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr indefensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmo e não nele, é levado a ocupar de si mesmo mais do que os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais e das relações legais de povo para povo e de homem para homem. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. E é a eles, sobretudo, que está reservada a verdadeira felicidade dos eleitos, pois em verdade eu vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado se não em si, será posto de lado e sofrerá o abandono. FEDERON 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 O que é isso? O que é isso?